Gente, eu queria pedir a bichinha de vocês, só um minuto. Só vou começar mais uma sessão de dança agora, certo? Tá bom, o mundo pode me dar. Agora foi só aquecimento, né? É agora. Os previdos aqui é acabado, mas agora vai sair do corpo. O primeiro passo é se divertir, certo? Se divertir, tá muito feliz. O primeiro passo é se divertir, tá bom? Echa para lá, todos os manos echa para lá. Sube as mãos para arriba, dale para baixo, dale para o lado, para o outro lado. Sube as mãos para arriba, dale para o lado, para o outro lado. Sube as mãos para cima, dá-lhe para baixo, dá-lhe para o lado, para o outro lado. Sube as mãos para cima, dá-lhe para baixo, dá-lhe para baixo, dá-lhe para o lado, para o outro lado. É a invasão dos latinos, todo mundo, bem-vindo. Não se gosta que seja seu amigo, sempre vestido de vivo, casino. Tremenda pinta, over-smoking. Pessoa eriva e não vai pregui. Negativo, apositivo. É a invasão dos latinos, sempre te digo. Echa para allá, todos os manos echa para allá. Sube as mãos para baixo, dá-lhe para baixo, dá-lhe para o lado, para o outro lado. Sube as mãos para arriba, dá-lhe para baixo, dá-lhe para o lado. Sube as mãos para baixo, dá-lhe para baixo, dá-lhe para baixo, dá-lhe para baixo, dá-lhe para baixo. Sube as mãos para baixo, dá-lhe para baixo, dá-lhe para baixo, dá-lhe para baixo. Sube as mãos para baixo, dá-lhe para baixo, dá-lhe para baixo, dá-lhe para baixo. Sube as mãos para baixo, dá-lhe para baixo, dá-lhe para baixo. Sube as mãos para baixo, dá-lhe para baixo, dá-lhe para baixo, dá-lhe para baixo. Pela palha de vida 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 ...a gente termina com a mão em cima fazendo sucesso Não importa o que fizermos Gótica, água de fogo, pra mim tanto faz Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Gótica, água de fogo, pra mim tanto faz Gótica, 두 atra, cheia de paixão e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Pizza, água de fogo, pra mim tanto faz Em cima, em cima, em cima Em cima, em cima Em cima, em cima Em cima, em cima Noite de brincadeira Chego junto, eu pego firme pra valer Chego cheio de maldade Eu quero ver você mexer Eu te ligo, chega a noite Vou com tudo e vai, vai Meu sabor de chocolate O amor que a gente faz Com o pente do suado, vem beijar Me dá prazer Só o cheiro, só o que já me faz Enlouquecer Já me faz enlouquecer Lógica ou água se colocou Pra mim tanto faz Eu gosto quando fica louca E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Lógica ou água se colocou Pra mim tanto faz Eu já tô cheio de paixão E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro Eu jogo o clima lá no carro Capa, 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 capa Capa, 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 capa Em cima, em cima, em cima Em cima, em cima, em cima Capa, 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 capa Em cima, em cima, em cima Em cima, em cima Chego cheio de maldade Eu quero ver você mexer Eu te ligo, chego a noite Vou com tudo e vai, que vai Com sabor de chocolate O amor que a gente faz Pouco quente, tô suado Vem beijar e dá prazer Só o cheiro, só o que já me faz Enlouquecer Já me faz enlouquecer Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro Eu jogo o clima lá no carro Capa, 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 capa Capa, 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 capa Em cima, em cima, em cima Em cima, capa, capa 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 Em cima, em cima, em cima Em cima, capa, capa Em cima, capa, capa Em cima, capa, capa Em cima, capa, capa SESMO! É, 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 é Prepara que agora é hora O show das poderosas Que descem e rebolam Afrontam as fogosas São as que incomodam As pessoas invejosas Que ficam de cara quando toca Prepara, se não dá mais a vontade Sai por onde vem Quando começa a dançar Eu te enlouqueço assim Meus olhos tão pesados A gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Solta o sol Que é pra me ver dançando Até você vai ficar Bapando O baile pra me ver Dançando De uma atenção à toa Mas a minha vida volta Solta o sol Que é pra me ver dançando Até você vai ficar Bapando Para o baile pra me ver dançando De uma atenção à toa Mas a minha vida volta Prepara que agora é hora O show das poderosas Que descem e rebolam Afrontam as fogosas Solas que incomodam As pessoas invejosas Que ficam de cara quando toca Prepara Se não dá mais a vontade Sai por onde vem Quando começa a dançar Eu te enlouqueço assim Meu exército é pesado A gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai Solta o sol Que é pra me ver dançando Até você vai ficar Bapando Para o baile pra me ver dançando De uma atenção à toa Mas a minha vida volta Solta o sol Que é pra me ver dançando Até você vai ficar Bapando Para o baile pra me ver dançando De uma atenção à toa Mas a minha vida volta Fica no lugar Fica no lugar Fica no lugar Prepara Aplausos 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 Aplausos